Olá pessoal, bem-vindo ao canal Ciência, Filosofia e Literatura. Esse é um vídeo que a gente vai tratar do problema da verdade. O que é a verdade? Quais são as principais teorias da verdade? Nós vamos focar especificamente na teoria da verdade como correspondência. Essa teoria é importante porque essa é a teoria que fundamenta a epistemologia da ciência contemporânea. Então nós vamos focar nessa teoria, mas vamos fazer uma breve explanação, uma breve introdução. Vamos falar que existem outras teorias da verdade, elas têm suas aplicações e suas defesas filosóficas. Quais são as teorias da verdade mais importantes, assim, filosoficamente? As teorias da correspondência, que nós vamos falar de maneira geral. Nós não vamos falar de maneira técnica, vamos falar de maneira abrangente e de maneira geral, compreensível, sem usar muitos termos técnicos filosóficos, para que as pessoas em geral possam compreender a teoria e o problema filosófico que decorre dessa teoria. As teorias da coerência, antes de falar das teorias da coerência, vamos definir as teorias da correspondência. As teorias da verdade como correspondência, elas dizem que verdadeiro é aquilo que corresponde a um fato. Ou seja, essa é a básica premissa em resumo e nós vamos ver em detalhes o que isso significa. As teorias da coerência dizem que verdadeiro é uma crença que é coerente com outras crenças. É como se você tivesse um quebra-cabeças. Nesse quebra-cabeças você tem ideias, ideias de físicos, de matemáticos, de biólogos. E uma crença falsa seria uma ideia que não encaixa nesse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça de físicos, filósofos, teóricos, eles criam uma visão de mundo que é a visão de mundo da ciência contemporânea. E a verdade seria aquilo que é coerente com a visão de mundo desses cientistas, entendeu? Então tudo que está dentro do paradigma fisicista, ou seja, tudo aquilo que é explicável em termos da física contemporânea, é coerente com a física contemporânea, é coerente com o metaparadigma fisicalista ou fisicista. E portanto, de acordo com as teorias da coerência, essa crença é verdadeira. No pragmatismo, nas teorias pragmáticas de James e Pierce, por exemplo, a gente tem uma defesa muito brilhante, por exemplo, na obra As Variedades da Experiência Religiosa, que verdadeiro é aquilo que funciona de maneira prática. Ou seja, a verdade é definida aqui não como uma correspondência entre aquilo que eu penso e aquilo que a realidade é, mas aquilo que traz o maior benefício, entendeu? Então, James dá um exemplo, nós sabemos que alguns alimentos, além de ser prazerosos ao nosso paladar, eles são saudáveis, eles trazem benefícios, entendeu? Então, da mesma forma, ele diz assim, na questão das experiências místicas, nós não estamos lidando com fatos, né? Nós estamos lidando com proclamações da verdade, que são inteiramente subjetivas, e que estão disponíveis não como verdades fatuais, mas como experiências em primeira pessoa. E essas revelações da verdade e da experiência mística não podem ser reduzíveis a fatos, porque são basicamente, como o James fala nas Variedades de Experiência Religiosa, poesia e drama, entendeu? Então, espiritualmente falando, a verdade é aquilo que traz o maior benefício, é aquilo que de maneira prática se mostra eficaz, entendeu? Então, se de maneira prática aqueles estados de consciência que os místicos dizem que são revelações da verdade, se aquilo traz o maior benefício para a vida cotidiana, Então, é desse modo que nós devemos encarar a verdade. Daí nós podemos ver a complexidade e, ao mesmo momento, o caráter pragmático das teorias de William James, né? Quando se trata da experiência religiosa, eles oferecem uma alternativa, porque nós não estamos lidando com fatos do mundo, mas experiências subjetivas. O deflacionismo é uma tentativa teórica de sair de uma metafísica implicada numa teoria da verdade, né? As teorias da correspondência, as teorias da coerência, as teorias pragmáticas, de uma maneira ou outra, elas implicam em metafísica, em uma afirmação ontológica, como nós vamos ver em mais detalhes quando examinamos a teoria da correspondência. E o deflacionismo seria uma tentativa de responder, sem metafísica, ao problema, à questão, o que é a verdade. A teoria da correspondência. A gente está utilizando os certos da obra Worldviews, né? Do Richard David. E, em poucas palavras, de acordo com as teorias da correspondência da verdade, o que torna uma crença verdadeira é que a crença corresponde à realidade. O que torna uma crença falsa é que a crença falsa não corresponde à realidade. Ou seja, em outras palavras, é muito simples, né? A teoria da verdade como correspondência diz se a crença que eu tenho sobre a realidade corresponde à realidade, então ela é verdadeira. Se a crença que eu tenho sobre a realidade não corresponde à realidade, então ela é uma crença falsa. Mas o que é a realidade? Realidade é um termo usado de várias maneiras. Portanto, para entender as teorias de correspondência da verdade, é crucial avaliar como esse termo está sendo usado. Nesse contexto, realidade definitivamente não se refere ao que você ou eu acreditamos que a realidade seja, de um modo geral. O que você e eu acreditamos que a realidade é não tem efeito sobre como a realidade realmente é. Da mesma forma, o que nossos melhores cientistas acreditam ser a realidade ou o que a maioria da população acredita que seja a realidade ou que um mestre zen, um estado de espírito iluminado, acredita que a realidade seja, tem pouco efeito sobre o que a realidade realmente é. Aí vejamos aqui que a gente já está começando a entrar num problema da teoria da realidade como correspondência. A teoria da correspondência vai dizer que verdadeiro é aquilo que corresponde à realidade. Mas para isso precisamos de uma definição de realidade. Nós precisaríamos de ter um estado de espírito que contempla a realidade diretamente. O problema é que, como vai ficar claro, não é exatamente isso que acontece. Por exemplo, no fundo, isso é tudo o que existe para uma teoria representacional da percepção. Nossos sentidos fornecem representações, no caso da visão, representações que são em um sentido muito grosseiro, como imagens de coisas no mundo externo. Mais uma vez, essa é uma visão que quase todo mundo dá como certa. Mas é também uma visão que tem implicações interessantes. E algumas dessas implicações afetam diretamente as teorias de correspondência da verdade. A mais importante dessas implicações é que implica que estamos todos em certos sentidos isolados do mundo. Em particular, não há como sabermos se as representações fornecidas por nossos sentidos são precisas. Ou seja, para que a teoria da verdade como correspondência realmente nos diga que nossas percepções sobre o mundo são verdadeiras, nós teríamos que ter certeza que as nossas percepções representam o mundo exterior. Por exemplo, no livro do World Views, do Richard DeVitch, ele dá o exemplo de Sarah. E Sarah, ela está no jardim contemplando uma maçã. Aí tem a imagem da consciência de Sarah, ela está vendo a maçã. Porém, a visão dela, as sensações que ela tem ao receber essas impressões através dos meios do sentido do jardim e da maçã, vem do modo como o cérebro, como a mente, como a fisiologia, a psicofisiologia dela interpreta o mundo ao redor dela. Ela não tem acesso direto à realidade. Entendeu? Então, esse é o grande problema da teoria da verdade como correspondência. Nós não temos acesso direto à realidade para ter certeza que nossas representações são precisas, são verdadeiras, são aquilo que o mundo é. Em outras palavras, em suma, parece que Sarah não tem como comparar sua representação visual da maçã com a própria maçã. e, portanto, não tem como avaliar se sua representação visual da maçã é precisa. É aquela distinção clássica que a gente vê na crítica da razão pura que Kant faz entre fenômeno, ou seja, a aparência da realidade, e no menos, que é a realidade em si mesma. Então, essa é a distinção fundamental. nós temos acesso apenas à nossa ontologia de primeira pessoa, à nossa percepção da realidade. Nós não temos acesso objetivamente ao mundo exterior. Isso é o que alguns filósofos chamam de ponto cego da ciência. A ciência não pode examinar a experiência subjetiva. e o filósofo David Chalmers chama de problema difícil da consciência exatamente aquilo que os cientistas não conseguem examinar, que é a experiência consciente em primeira pessoa. Eles conseguem examinar como os neurônios se comportam, como nós respondemos a certos estímulos, como certos estímulos provocam alterações fisiológicas no cérebro, neurológicas, etc. Mas essa experiência subjetiva, a experiência de qualia, as sensações que nós temos ao ver a cor vermelha, essas sensações são indescritíveis e cientificamente inexploradas. Então, assim, nós temos apenas acesso aos fenômenos, às aparências da realidade, não temos acesso à realidade em si mesma. Isso nos leva, por exemplo, ao cenário do filme Matrix. No filme Matrix, as pessoas vivem como baterias de um mundo criado por máquinas e os cérebros delas estão conectados numa gigante rede que faz alimentar, são como baterias. Então, assim, a gente está experimentando a realidade, mas nosso cérebro está numa espécie de casulo. E o filósofo Nick Bostro, da Universidade de Oxford, ele criou o argumento, a teoria da simulação, o argumento da simulação, e ele utiliza a probabilidade, um argumento matemático muito sofisticado, que diz que quase com certeza a gente tem uma probabilidade significativa de estar vivendo numa realidade que é uma simulação de computador. Então, assim, não podemos ter certeza que vivemos num mundo real, independente da nossa mente, ou que nós vivemos num mundo real que realmente corresponde às coisas como elas são. ou seja, o que nós temos, em outras palavras, não é nenhuma certeza sobre como é a realidade, mas a gente tem uma interpretação dos nossos sentidos da realidade. Esse é um problema epistemológico da teoria da verdade como correspondência, ou seja, a conclusão correta é que não podemos saber com certeza como é a realidade, e se não podemos saber com certeza como é a realidade, segue-se que se a teoria da correspondência da verdade estiver correta, nunca poderemos saber com certeza se alguma crença, ou pelo menos qualquer crença sobre o mundo externo é verdadeira. Então, veja que a teoria da verdade como correspondência implica numa ontologia de que o mundo externo existe e de que ele é da forma que ele é, e isso nós não podemos saber. Não podemos ter este conhecimento epistemológico de que as nossas crenças correspondem à forma como o mundo externo é, e que nossas crenças são, portanto, verdadeiras. Para além desse problema epistemológico, temos outro problema muito interessante que foi levantado com David Hume nas investigações sobre o entendimento humano, que é o problema da indução. O problema da indução diz assim que as nossas relações, a ciência trabalha com relações causais, ou seja, ela sabe que o sol vai nascer amanhã porque observamos todos os dias o sol se pondo e o sol nascendo, mas nenhuma dessas relações causais, em nenhuma dessas relações existe um nexo causal, ou seja, não existe o que a gente tem, na verdade, Hume chama é o hábito, ou seja, da mesma forma que nós observamos vários cisnes brancos, aí levamos a conclusão generalizada que todos os cisnes são brancos até irmos, por exemplo, a Austrália e vermos um cisne negro. Então, assim, as inferências científicas são baseadas em um método que são do particular ao geral e esse método ele é impreciso porque ele pode levar a generalizações equivocadas, né? Então, esse é outro problema epistemológico e isso levou ao grande filósofo e matemático Kurt Keder dizer essa frase muito impactante, né? Que é eu não acredito na ciência empírica, apenas acredito em uma verdade a priori porque uma verdade a priori, uma verdade dedutiva, ela não vem do método que é de generalizações a partir do particular, mas ao contrário, a gente parte de verdades objetivas e vamos construindo um sistema que é dedutivo e que é absolutamente correto. Então, um sistema matemático, por exemplo, baseado em axiomas matemáticos, ele é mais verdadeiro, ele é mais confiável no sentido de não poder ser contraditório em termos lógicos do que as evidências da ciência empírica que são baseadas em raciocínios indutivos. Então, esse é um resumo, né? da teoria da verdade como correspondência e os problemas que ela enfrenta, a ciência contemporânea enfrenta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem um comentário, digam o que achou dessa pequena aula, breve aula, coloquem um like nos vídeos, que ajudam os algoritmos a divulgar o nosso trabalho e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Essa é uma das primeiras aulas sobre filosofia. Espero que todos tenham gostado. Comentem, deixem um like e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.